O que é isso? 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 Fala com a gente que eu sou a Nath e a sua Isa Especial e o look que a gente veio fazer aqui no canal hoje Hoje a gente veio trazer um Epic Friends Mais que especial da nossa Nine Seven Line De verdade, eu acho que esse é o Epic Friends Mais pedido da história do canal Com certeza, desde que a gente trouxe o primeiro Epic Friends, todo mundo já pede Faça o Epic Seven Line Tá aqui, chegou! A trupe mais especial do K-Pop veio aí Mas antes foca aqui, já deixa seu like Se inscreve no canal e dá like nesse vídeo E manda esse vídeo adiante se você gostar da mensagem E é isso, avisa pra galera que tem o look essa semana, tá bom? Então bora pro vídeo O que é a Nine Seven Lines? Adoro É um grupo de amigos que todo mundo queria estar no meio, né? Exatamente É o maior grupo de amigos do K-Pop, basicamente São todos os meninos nascidos em 97 Todos eles são nascidos em 97 Mas pelo menos a gente quer dar uma contextualizada aqui Da cultura coreana pra vocês Sim Lá na Coreia a gente tem aquela coisa do respeito muito grande Com as pessoas mais velhas Claro que isso em todo lugar do mundo tem que você respeitar as pessoas mais velhas Mas na Coreia isso é muito sério Sim Dando que tem jeito de você falar com as pessoas que são mais velhas que você Inclusive pessoas que são um ano mais velhas que você Ou seja, nasceu em anos diferentes e é um tratamento totalmente diferente Então na Coreia é muito comum A pessoa já, depois de perguntar seu nome, já perguntar quantos anos você tem Por quê? Porque aí ela sabe como que ela vai te tratar Ou como ela vai esperar que você trate ela com base na diferença de idade de vocês Exatamente Então é muito comum que na Coreia os melhores amigos tenham a mesma idade E mesma idade o mesmo ano, literalmente Mesmo ano Porque uma pessoa que nasceu em 96 em dezembro tem a mesma idade de uma pessoa que nasceu em 97 em janeiro Mas não na Coreia Não na Coreia Na Coreia as pessoas que tem a mesma idade tem que ser nascido no mesmo ano Por isso que a Nine Seven Line é tão especial Porque é literalmente um grupo de pessoas do K-Pop que nasceram no mesmo ano Que pra eles é muito importante porque eles se livram daquele peso dos honoríficos De ser formal De ser formal, de falar de um jeito diferente Não Eles podem simplesmente se tratarem de forma informal E pra eles é muito mais confortável Eles primam muito por isso Então é normal a gente ver vários grupos de lines diferentes Tem a Nine Two Line Tem o Jin do BTS também Várias pessoas do K-Pop A gente tem a Two Thousand Line que também é super famosa Os meninos do Straight Kids, qual é o consumidor da NCT? A gente sabe que tem isso Mas eu acho que não existe nenhuma line de pessoas nascidas no mesmo ano Que são amigos tão amigos quanto os meninos da Nine Seven Line real assim Mas afinal, quem compõe a Nine Seven Line? Qual que é esse elenco? Junkoo do BTS Il Nul do Astro Il Nul do Astro Il Nul do Astro Il Nul do G7 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 Pessoas não famosas, né? Pessoas são completamente harmônicas Mas nem são os maiores nomes do K-Pop Eu acho que é isso E como que esse grupo se formou bom? Os primeiros conectados ali foi o Il Nul do G7 E o Jungkook Eles falavam antigamente que eles foram os primeiros idols que eles conheceram fora de seus grupos Porque assim, é muito comum as pessoas serem amigos de seus próprios grupos por causa da convivência extrema, né gente? Vocês estão juntos, estão sempre juntos ali, né? Treinam juntos, estão juntos 24 horas por dia Então você ser muito amigo das pessoas que são seus membros do grupo é muito comum Agora, às vezes é muito difícil de vocês fazer amizade com pessoas de outros grupos Porque às vezes as agendas não batem Sim, mas quando eles se conheceram ali Essa galera toda aí debutou na mesma época São pessoas delineadas na terceira geração Tem a mesma idade Então, veio naturalmente assim, o Yu-Gi-On adora dançar O Jungkook também Então assim, a amizade deles veio simples, veio fácil, veio gostosa e veio leve Então o Jungkook, inclusive uns anos atrás, falava assim O meu melhor amigo dentro da indústria é o Yu-Gi-On Ele já falou isso em live, então todo mundo sabia O Yu-Gi-On falou numa entrevista uma vez, que no MAMA de 2016, o SEVENTEEN sentou perto do Jungkook E a Nine Seven Line SEVENTEEN se apresentou pro Jungkook e eles viraram amigos E ele falou, gente, então tem mais caras legais aqui da minha idade Eu posso acertar informalmente? Sim, então eles se aproximaram, os meninos continuaram conversando com o Jungkook ali num chat E ele chegou pro Yu-Gi-On e falou, velho, eu conhecia aqui as meninas do SEVENTEEN que tem na nossa idade Então bora Aí o Yu-Gi-On falou assim Uai Bambam Uai O Bambam é meu melhor amigo, porque eles são membros do grupo Cresceram juntos Bambam e Yu-Gi-On, todo mundo sabe que são best friends forever Sim, e nós, gente, então ele também tem a nossa idade Vamos todo mundo se juntar aqui e formar um super grupão da Nine Seven Line Vamos fazer um cacau toque aqui Vamos começar a conversar e vamos ver no que que dá Pesquisando pra esse vídeo eu descobri uma informação maravilhosa Que na hora que eles formaram aí os SEVENTEEN com os GOT7 e o Jungkook O DK, que é meu bairro do SEVENTEEN, chegou e falou o seguinte Gente, eu posso colocar um amigo meu no grupo? O JR do NCT, porque a gente estudou junto na escola Que o JR é meu bairro do SEVENTEEN Ou seja, a gente já tava tudo informando Imagina você estudar numa escola onde tem DK e JR Como é que você estuda? Não tem roupa Não tem roupa pra esse evento? Não tem Então aí já tá começando a tomar mais forma Mas até agora a gente não falou do eu nu E não se tem muita informação de quando ele entrou no grupo Sim O que pode se deduzir é que ele foi a última adição Porque até então ninguém tinha falado dele especificamente Mas como eles estão sempre ali em music shows, né? Estão sempre performando ali Querendo ou não ao mesmo dia Às vezes em premiação Então pode ser que em algum momento ali eles se conheceram Tenham a mesma idade e falaram Ó, vamos... Entra aqui pro grupo também, entendeu? E aí ele entrou pro grupo e formamos agora a Nine Seven Line completinha E agora a gente vai falar um pouquinho dos momentos notáveis Dessa amizade maravilhosa que eles já deram pra gente, né? E a gente sabe que eles têm um grupo no Cacau Talk Eles nunca escondendo que a conversa rola solta Sim Que eles são os melhores amigos mesmo na indústria um do outro Que eles sempre estão ali conversando o tempo inteiro E é muito lindo que eles têm tipo um rolê sempre de estarem saindo juntos Pra jantar, pra comer junto Sim É um rolê fixo, eles estão sempre fazendo isso Então a gente tá sempre muito bem alimentado com fotos Que eles postam pra gente, todo mundo junto Essas belezas juntas, esses amigos juntos Quem não queria fazer parte desse grupinho de amigos, hein? Eles se esforçam muito mesmo com as agendas lotadas Porque eles são literalmente os idols mais famosos da indústria De sempre se encontrarem quando dá Eles vão em karaokê, eles vão em boliche Coisa mais preciosa, gente Sempre em music shows eles interagem Eles tentam sentar perto um do outro No Isa, que é a preciosidade da minha vida É preciosidade As Olimpíadas dos idols Eles sentando perto um do outro interagindo É literalmente... Eles são BFFs, gente É lindo porque a gente não tem acesso a isso todo o tempo O tempo inteiro que a gente não... Então ver essas interações acontecendo é lindo demais E eu acho que um dos momentos altos dessa amizade Foi no KBS Song Festival de 2017 Quando eles literalmente convidaram um tanto de 97liners Pra performar uma música chamada Butterfly Que é um hino coreano Então tinha até meninas também do diferente Tinha homens e mulheres nesse stage Mas literalmente tinha tipo O elenco original da 97line toda lá Os meninos do GOT7, os meninos do SEVENTEEN e o Joku Que foi a coisa mais preciosa Porque a gente pôde ver esses amigos apresentando juntos no palco Cantando uma música, sabe? Como se essa 97line fosse realmente um grupo de K-pop? Aham Acho que o mundo ia explodir O mundo ia explodir Imagina, gente Essas pessoas tudo no mesmo grupo E na mesma entrevista que o Guillaume falou Como que o grupo foi formado Ele falou quem é o mais falante do grupo E quem é o mais quietinho, né? O que fala menos O mais perdido do rolê O mais falante O que mais puxa o assunto Tá sempre ali online Sempre que todo mundo quer conversar É o minguiu do SEVENTEEN O pai tá sempre online O pai tá sempre online, gente Se em qualquer momento você quiser conversar com ele Ele tá ali Ele vai tá sempre na conversa Ele é o animado, ele é o que puxa os rolês Ele é o que organiza Ele é o que faz os negócios Já o JR É ali o mais perdido no rolê Às vezes ele chega ali Sabe quando você chega no grupo E tem 600 mensagens que falam Gente, não vou ler tudo Não podia falar agora Redar o resumo aí Esse seria o dia real Eu também poderia ler do Anistina, gente É, gente 400 de soberanidade 400 de soberanidade Tem muita coisa pra fazer Ele não tem tempo pra ficar conversando, não E é muito legal a gente ver isso Porque eles mostram que eles são um grupo de amigos Igual qualquer outro grupo de amigos, sabe? Igual o nosso, sabe? Só o nosso grupo de amizade Tem sempre aquele que tá sempre online Que tá sempre ali pra conversar Qualquer momento, qualquer assunto Que puxa todo mundo E aquela pessoa mais perdida também Que tá ali, às vezes ela aparece e fala assim Gente, me dá um resumo É isso Não li nem lerei Fale pra mim, resuma Sabe? É muito tipo gente como a gente, sabe? E eles tão juntos nos bons momentos Nos maus momentos A gente até fez um vídeo Não há muito tempo atrás Que rolou uma controvérsia com a Nine Seven Line Toda aí na balada IT1 No meio da pandemia Se você quiser ver A gente coloca aqui embaixo pra vocês E dar uma olhada na nossa opinião Mas assim Eles realmente enfrentam tanta coisa Eles são literalmente um grupo de verdade Eles não tentam esconder isso de ninguém Eles tão sempre junto A rede social deles é lotada de foto, né? Pra mostrar pra gente Que eles tão ali no rolê Diferente de outros amigos A gente sabe que existem outras lines amigas Mas igual eles Não, eles não Eles sempre tão mostrando pra gente Que eles são muito nidos Postando foto O tempo inteiro Então a gente sempre consegue ver eles fofocando nos backstage É maravilhoso, na verdade E particularmente eu gosto muito disso Porque tipo Igual a gente falou no começo do vídeo É inevitável que os membros do mesmo grupo Virem irmãos por toda a trajetória Por morarem juntos Por dividirem literalmente A mesma caminhada ali dentro da sua trajetória Num Deus da música Mas eu acho tão importante Eles nutrirem essas amizades fora do grupo Porque tipo O Jungkook fala muito isso em letras mesmo Por que sou eu fora do BTS? Eu acredito que na Nine Seven Line É um pouco da identidade do Jungkook Não o Jungkook do BTS Que é o maquinê do BTS Sabe? E assim por diante Sim, é porque tipo Eles são pessoas que nasceram em 97 Quando eles debutaram Eles eram muito jovens Então realmente eles precisam disso Tipo Claro A amizade com o grupo é muito importante Mas eles precisam dessa coisa pra ver Sabe? E eles como só um grupo de amigos É igualmente importante Sem compromisso de treinar juntos E gravar juntos Ou só um grupo de amigos mesmo Que só se reúnem realmente pra se divertir Eu acho que é a válvula de escape Que cada um tem, sabe? Sim Tanto que quando tem hiatos dos grupos Férias, essas coisas Você vê que eles vão pros seus caminhos separados É igual a família Você fica o dia telefonado em casa com sua família Você quer sair com seus amigos de tarde Entendeu? Então é a mesma coisa Eu acho isso muito legal Os grupos são famílias E ali são aqueles amigos São os amigos, né? Inclusive Temos maior fanfic da história Que ainda não ia acontecer Porque o Jungkook comprou uma casa em Itaun Já estamos imaginando os rolês Sim Da Nine Seven Line lá, entendeu? Gente, rola em Itaun Vai rolar Todo mundo sabe que Itaun é o lugar preferido deles Eles são sempre lá A churrascaria que eles frequentam é lá É lá Todo mundo sabe que eles gostam de lá Então o Jungkook ter comprado uma mansão lá Me cheira a resenha da Nine Seven Line Todo fim de semana Resenha da Nine Seven Line, entendeu? A gente ama eles demais E a gente tem muita alegria Que eles convivem um com o outro, né? Porque eles são pessoas especiais E a gente ama eles muito E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vêsse esses momentos maravilhosos com esses bombons E, cara, é a line mais bonita do K-Pop, gente! Nossa, gente, olha essas belezas Olha esses homens Eles são lindos demais Parece que eles se juntaram Não foi pra idade não Foi pela beleza Sério, imagina num rolê ter essa galera Eu não tenho roupa Eu literalmente não sou digna Imagina você chegar num lugar Tranquilo Tipo, olhar pra um lado E tá a Nine Seven Line ali É isso, gente É isso Se inscreva no canal Dá like nesse vídeo e passa adiante É sobre isso Um beijo Ai, não Não tenho roupa Esse migatilha Você fica pensando demais Eu não sei o que eu faria Não, esse migatilha é real? Tchau